O acidente aconteceu no final da manhã de hoje, na avenida Almirante Barroso, esquina com a travessa Curuzu, no bairro do Marco. Este caminhão baú bateu na traseira deste ônibus que faz a linha Pedreira Felipe Patrone. O passageiro do caminhão ficou preso nas ferragens. O corpo de bombeiros esteve no local e teve dificuldades para retirar a vítima. Depois de 20 minutos, o adolescente de 16 anos conseguiu sair com alguns arranhões e um corte na cabeça.